Pedreiras Feliz E também está ela aqui, toda sorridente mais uma vez, Dona Luzia E grata, cheia de gratidão no coração Cheia de gratidão, graças a Deus, por felicidade Recentemente Dona Luzia também teve uma surpresa, né? Ganhou também no Pedreiras Feliz Ganhei, ganhei É a segunda vez? Segunda vez E o projeto da casa construída continua? Continua, continua deixando só parar mais a chuva Que é pra mim fazer lá, tá uma coisa, você vai ver como é que tá lá, no fundo da casa O sonho da sua casa, né? Tá chegando aí O sonho da minha casa, meu Deus Deus sabe todas as coisas e a senhora foi premiada novamente? Foi premiada novamente pra completar o dinheiro pra comprar Dona Luzia, esse rapaz aqui do seu lado, quem é? É meu filho, Raimundinho Ah, Raimundinho, acompanha a mamãe, né Raimundinho? É, eu já, eu quero acompanhar, eu quero terminar de fazer a casa dela Porque eu tenho uma casa em Tocantins, aí quando eu fizer aí eu vou embora Olha, rapaz, vai deixar a mamãe aqui em Pedreiras? Deixa ela passar um dia aqui, aí daqui uns dias eu volto de novo Pessoal, segundo prêmio então, estamos com os ganhadores aqui já no ponto Fala aqui, Fátima Portela vendeu a cartela pra um premiado aí? Oi, mais um, graças a Deus Quantas? Já 20 20 cartelas premiadas, Fátima Portela do aeroporto É, do aeroporto Muito bem, vamos lá, falar aqui agora com Jefferson Veloso A dona Ilenilda Silva Tá representando o filho? Isso, tô Você mora há muito tempo lá no Marajados Veloso? Desde quando eu nasci Como é que ficaram sabendo chegar a esse prêmio por lá? Hã? Como é que ficaram sabendo do prêmio? Eu tava marcando Você já tava acompanhando o seu prêmio? Tava E a felicidade e a emoção até agora? Demais E por que seu filho não pôde vir receber o prêmio? Porque ele tá em Minas Olha Aí passou o vendedor por lá, o Zé Leal Foi, aí eu comprei, botei no nome dele Muito obrigado pelo depoimento, rapidinho aqui Zé Leal, quantas cartelas premiadas com essa aqui, meu irmão? Doze E eu quero fazer muito mais, com certeza Beleza, então tá aqui Agora falar então com o próximo ganhador Leslie Wesley, tá aqui em cima da Costa Souza Rua 3, Luiz Carroceira, Aeroporto Trisela do Vale Bom, pequenininho E aí, garoto, tudo bem? Tudo bom Ah, fala uma disposta Meu nome do papai, Antônio, né? Antônio, de aqui a Sousa E aí, Antônio, como é que vocês ficaram sabendo da premiação? Aí eu comprei a cartela pela manhã Aí eu marquei o bimbo Aí eu tava dormindo, a mina chamou ele lá E aí, se eu comprou a cartela Ele disse, não comprei não Aí eu me acordei, ele disse, comprei Essa cartela é pra ti Nem falei pra ele E a maravilha, e esperando até agora esse momento? Ele ficou alegre, ó Alegre, feliz Pessoal, vamos agora então com a entrega do terceiro prêmio Mais 10 mil reais Quem ganhou foi Opa, aqui do lado, Francisco Teixeira da Rua Oswaldo Cruz Lá no aeroporto Trisela do Vale Comprou a cartela com a Silvana Gomes Isso aí, eu ia passando e ele me chamou Eu voltei, pegou a premiada Quantas cartelas com essa já premiada? Ah, eu perdi a soma um bocado Tá bom, Silvana Gomes é pé quente E aí, meu amigo Francisco Teixeira, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus E aí, quem te disse, você tinha ganhado 10 mil reais aí, rapaz? Eu tava no interior Aí tava passando na televisão Aí me falaram Que tinha gente que conhecia meu nome Já sabia o meu nome Mas aí me falaram Que eu tinha ganhado 10 mil reais Não tava montado em cavalo nessa hora não, né? Não, tava não Senão por ele ter caído aí, rapaz, do nervosismo E aí, felicidade? Foi bem recebido aqui? Foi, graças a Deus, né? Quatro ganhadores do quarto prêmio Pedro, Débora, Keliane e o Anderson São os filhos dela aqui Falar aqui rapidinho com a Eliseu Eliseu, e aí, tu é vendedor da cartela? Sou eu Certo, muito bem Tá aí, então, Eliseu Como é o seu nome? Francisca Bom, esses quatro nomes aqui são filhos? Aqui tem dois, né? Quatro filhos? Quatro filhos Pois, muito bem E os outros dois estão onde? Estão estudando E você mora na rua São Miguel Aeroporto Trisela do Vale É, Trisela do Vale Meia cinco Já tinha ouvido falar do Pedreiros Feliz? Eu já ganhei uma vez, 10 mil Não, verdade? É verdade Opa, que maravilha Mais 10 mil aí Chegou em boa hora, com certeza Chegou em boa hora agora Mas o que é que os primeiros 10 mil ganhou? Eu paguei o negócio da cirurgia da minha mãe Que nem eu lhe falei, né? Aquela vez que você foi na casa da minha mãe E comprei umas coisas que estavam faltando Na casa da minha mãe também Vamos lá, meu povo A entrega agora do quinto prêmio O quinto ganhador está aqui, então Adriano Lima Souza Da Avenida Zé da Preta Santo Antônio dos Oliveiras Em Trisela do Vale Comprou a cartela com o Bequete Seu Manoel Araújo Rapaz, quantas cartelas foram aqui vendidas? Mais de uma fechinha, gente 20 cartelas vendidas? 20 cartelas Premiadas? Premiadas Acesso, seu Manoel Olha só Como é que vocês ficaram sabendo desse prêmio, mulher? Eu estava no banho Aí a minha cunhada falou Maria, o Adriano ganhou No Pedra Feliz Falando, Adriano E aí, meu irmão? A felicidade desse momento? A dor é imensa Chegou numa boa hora Para investir também no trabalho, né? No projeto de vida que vocês têm, né? Ampliar um pouco mais Trabalha com o que, Adriano? Eu tenho uma pizzaria Fala, não, pizzaria, fala comercial Pizzaria Napolitana Tá certo Foi a primeira vez que comprou cartela? Não, eu sempre comprou muito tempo já Muito tempo E pra quem não ganhou até agora? Tem que comprar Porque só ganha quem compra E o Pedreiras Feliz aqui é sério de verdade? É sério, é sério Pra quem duvida, tem o testemunho aqui do Adriano O negócio aqui é sério mesmo A extração especial da Semana do Dia Internacional da Mulher Pedreiras Feliz, a sua sorte Está aqui! E confiança Todo mundo diz nas ruas Seja mais um sorteado E aí E aí E aí E aí Obrigado.